Fala pessoal, beleza? Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem rapidinho pra falar sobre o Gold Card TV. Eu tô utilizando ele por 40 dias, que é o momento exato que eu tô fazendo esse vídeo aqui. E eu vou falar pra você os pontos principais. Se ele realmente não tem mensalidade, se ele tem mais de 3 mil canais entre abertos, fechados e gringos pra quem gosta de treinar o idioma e tudo mais. E também 40 mil filmes e séries, se ele tem tudo isso mesmo, tá? E depois você veja se vale ou não vale a pena pra você, conforme as suas expectativas. Bom, antes de começar o vídeo, eu também preciso te passar um alerta importante, porque o que eu tô vendo aí pela internet é que tem pessoas com dificuldade de acessar ali o aplicativo. Por quê? O que tá acontecendo? Como tá sendo vendido demais, como tem muitas pessoas buscando, os golpistas vão lá, clonam o site oficial, eles veem a oportunidade nisso, né? De ganhar dinheiro fácil. E a pessoa na hora que passa o Pix, crédito, débito, perde o dinheiro dela e não tem pra onde pedir reembolso, tá? Então eu já vou te ajudar deixando o link aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e você já não vai cair nesse tipo de golpe, beleza? De onde eu comprei o Gold Card TV. Então vamos lá. O Gold Card TV, ele não é nada físico, tá? Ele não vai chegar na sua casa um cartãozinho nem nada. Assim que você faz a compra, chega no seu e-mail código ali, onde você vai colocar dentro do aplicativo e já vai ter acesso ali à interface dele. E já pra começar, eu já achei bem bacana a interface dele, achei muito simples, muito fácil de mexer. Pra quem tem criança pequena em casa, no meu caso, que meu filho tem 8 anos, e ele gosta de mexer, ver desenho e tudo mais. Nos outros que eu tive, ele não conseguia, ele tinha dificuldade, às vezes tem que parar do que você tá fazendo ali pra mexer e colocar os desenhos favoritos dele. Então eu já gostei bastante ali da interface dele. E ele não tem mesmo mensalidade, tá? Fazem mais de um mês que eu tô fazendo esse vídeo aqui, e normalmente a cobrança vem em um mês, né? Eu fiquei um pouquinho com o pé atrás, por mais que prometa, porque aqui no Brasil a gente sabe como que é que funcionam as coisas, né? E realmente não veio cobrando outra mensalidade, que foi um ponto que eu achei muito positivo. Porque você paga uma vez só e não precisa ficar pagando mensalmente aí, eu já gastei bastante dinheiro com isso. E eu tinha muito problema com... Eu gosto muito de assistir jogos, né? Jogos, basquete, tudo que é ao vivo. E os outros aplicativos que eu tinha que eu pagava mensalidade, normalmente caía em tempo de chuva, dava um vento, caía, e demorava 20, 30 minutos pra voltar, e quando voltava, isso me irritava bastante. E foi por isso que eu comecei a testar novos produtos, foi até onde eu cheguei o Gold Card TV, tá? E ele tem mesmo mais de 40 mil filmes, 40 mil e 34, se eu não tá me falhando a memória, entre os mais atuais até os mais antigos. Então, ah, você vai levar alguém pra sua casa, sei lá, pra assistir, ah, lembrei daquele filme, vamos assistir aquele filme? Você vai encontrar lá. Ah, tem os mais atuais? Tem também. E tem uma qualidade muito boa de imagem, que é a 4K, só que aí vai depender do seu aparelho, né? Acho que você deve estar ciente disso, que se sua televisão, seu notebook, sei lá, não suportar 4K, você não vai conseguir assistir em 4K, mas você consegue assistir em Full HD, que pra mim também é uma boa imagem, tá? Aqui é 4K, mas quando, às vezes, tem canal que não tem a suportabilidade pra 4K, eu coloco em Full HD, que pra mim é ótimo. Então, vale a pena sim, né? A gente gosta de fazer lá os prós e os contras, mas nesse exato momento que eu tô fazendo esse vídeo, pode ser que eu mude de ideia daqui pra frente, tá? Porque faz pouco tempo que eu tô utilizando o Gold Car TV, mas nesse exato momento eu não tô vendo ponto negativo, e é por isso que eu vim fazer esse vídeo, porque é difícil a gente encontrar algo bom, né, no mercado. E o Gold Car TV realmente tá funcionando liso pra mim, tá atendendo minhas necessidades, e o ponto principal de não ter mensalidade, tá? Só evita mesmo de cair em sites piratas, sites falsificados que você não vai receber. O link tá aqui na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário, e eu espero mesmo ter te ajudado.